Olá pessoal, esse foi o primeiro esboço, quem começou foi o prefeito Wanderborges, depois as crianças foram mexendo, os adultos também, olha só como essa obra de arte foi ficando bem contemporânea. . 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 O que é isso? 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 ele busca captar mais as sensações e impressões que o ambiente nos dá e agora a próxima edição desse evento é dia 17 de junho e é sempre no terceiro sábado de cada mês se você for lá me ver pintando, mexa comigo eu vou lá me ver